Se é disso que você precisa, eu vou te falar 7 razões para você aprender a falar francês agora mesmo. On y va? A primeira razão é se você é uma pessoa completamente apaixonada por viagens. Oui, messieurs, dames. A língua francesa é uma língua essencial para você descobrir o mundo no turismo, para suas viagens e para você ter a liberdade total de se comunicar com qualquer pessoa. Isso porque só existe a língua francesa e o inglês que são falados em todos os continentes. Em todos, todos mesmo. Você fala francês, por exemplo, em países de língua francesa oficial, como a França, a Suíça, a Bélgica, o Canadá, Luxemburgo, etc. Mas você também fala francês em países em que a língua francesa não é a língua oficial, mas é uma língua administrativa ou uma língua da educação. Como, por exemplo, países que foram colonizados pela França. Marrocos, Tunísia, Argélia, Senegal, Congo ou ainda aqui na América Latina, a gente tem Guiana francesa, ilhas como Haiti, Polinésia francesa. Eu não vou conseguir falar todos aqui porque é muito país para você conseguir se comunicar em francês. E olha que, mesmo em países em que a língua oficial ou a língua da administração não é o francês, acontece muito de que, como a língua francesa é fundamental no mundo dos estudos e no mundo do trabalho, você sempre vai encontrar alguém que fale francês. Fora tudo isso que eu falei, eu não sei se você sabe, mas Paris, Paris, a capital francesa, é a cidade mais visitada no mundo. É a cidade mais turística. Então, é claro que ela não pode faltar na sua lista de sonhos de lugares para conhecer. E fora Paris, tem ainda Le Monde Saint-Michel, La Provence, diversas regiões na França e em todos os países de língua francesa, como eu já disse. E ainda não esqueça que a França é um dos países mais visitados no mundo. Então, você já entendeu. Tem que fazer uma viagem só para Paris, tem que fazer uma viagem para o resto da França e, com certeza, ao falar francês, a sua experiência vai ser muito diferente. Você vai ter muito mais segurança, muito mais liberdade e vai ter vivências, realmente, experiências de vida únicas que só quem fala francês consegue ter. A segunda razão são as vantagens profissionais que você conquista graças à língua francesa. Primeiro ponto é você saber que todo mundo, hoje em dia, fala inglês. Todo mundo está aprendendo inglês ou todo mundo já fala inglês e o inglês já não é mais o diferencial que era antigamente. Antigamente, você falar que você falava inglês era, uau, fulano fala inglês. Agora, isso acontece com a língua francesa. Então, se você quer se diferenciar, se você quer sair da massa, você precisa falar francês. Existem, inclusive, muitas multinacionais dos países de língua francesa, como França, Bélgica, Suíça, Canadá, etc., que estão instaladas aqui no Brasil e que dão melhores oportunidades para quem fala francês. Então, sem nem sequer você sair do Brasil, o francês já abre portas. E falando em abrir portas, se você tem o sonho de morar no Canadá, trabalhar no Canadá, porque você sabe que a qualidade de vida por lá é muito incrível, muito, muito boa, você precisa também falar francês, porque isso vai te dar pontos a mais. E o Canadá abre as suas portas todos os anos para mais ou menos 300 mil brasileiros. Isso é muita gente. E é claro que entre essas 300 mil pessoas, estão em prioridade as pessoas que também falam francês. Afinal de contas, como a gente já viu antes, o inglês é comum, o francês é o que diferencia. E eles precisam garantir que as pessoas também falem francês quando vão morar no Canadá. Então, para você passar em uma entrevista de migração para o Canadá, não deixe o francês de lado. On y va, vamos conquistar o seu sonho. Se o seu sonho é entrar para a diplomacia ou então na ONU, trabalhar na ONU, em algum lugar assim, ser um representante do Brasil de uma forma internacional, com certeza você vai precisar da língua francesa. É uma das línguas mais importantes e por isso você não pode deixar para aprender só depois. Bora começar agora. E outras áreas em que o francês é importante são as áreas de jornalismo, principalmente jornalismo internacional, relações internacionais, negócios internacionais, hotelaria e turismo, aviação. Então, se você pensa em trabalhar em qualquer área dessas, você vai precisar da língua francesa para você conseguir se destacar. Não perde tempo, vamos começar agora mesmo. Terceira razão, se você é um amante das artes e da cultura, se você quer ter acesso às melhores obras literárias, à música, aos filmes, séries, se você quer conseguir ler sobre artes plásticas em francês, fotografia, filosofia, todo o universo do campo de artes e intelectualidades, tudo isso é fundamental também que você fale francês, porque muito material, inclusive, é produzido só em francês. E aqui a gente já entra no nosso próximo ponto, a quarta razão. Se você tem interesse em história e em pesquisa, você também precisa falar francês, porque a quantidade de textos que são escritos na língua francesa é impressionante. E a maior parte desses textos nem sequer foi traduzido, nem para o inglês, nem para o espanhol, nem para o português, né? Quem dirá para o português? Então, se você realmente quer se destacar no mundo dos estudos, no mundo da pesquisa, você precisa falar francês. Fora isso, se ainda você ama pesquisar porque você simplesmente é uma pessoa curiosa, saiba que a língua francesa é a quarta língua da internet, então você precisa também conseguir falar francês se você quer ter acesso às melhores informações que tem por aí. Agora, se o seu objetivo é seguir carreira acadêmica, é você se aprofundar nos seus estudos, a França e os países de língua francesa têm as melhores universidades do mundo e eles recebem estudantes brasileiros, estudantes estrangeiros, todos os anos. O francês é, então, o que vai abrir a possibilidade que você faça ou o intercâmbio ou que você estude completamente em algum desses países de língua francesa. Aliás, mesmo se você não for para algum desses países, é importante que você fale francês, não apenas pela questão da pesquisa, que eu já falei, mas também porque se você vai fazer mestrado ou doutorado ou pós-doc, você sempre vai ter que ter uma língua a mais. Então, por que não escolher o francês, que é uma língua tão útil, que vai somar no seu percurso de estudos e que ainda é uma língua latina, então fica mais fácil de você aprender. Sexta razão, eu meio que já falei, mas é o seguinte, se você quer que as portas do mundo se abram para você, que onde quer que você passe, você consiga se comunicar com as pessoas, consiga melhores oportunidades de emprego, consiga descobrir e viajar pelo mundo, consiga ser quem você quer ser, você precisa falar francês. É o que eu sempre falo, o francês abre portas. E a última razão é a seguinte, o francês vem do latim, então é muito mais fácil você aprender francês, que tem uma lógica muito mais parecida com a língua portuguesa, do que você inventar de aprender uma língua que seja muito longe do português e que você vai passar muitos e muitos anos sem conseguir nem sequer entender por que as coisas são dessa forma. Então, bora falar francês, porque tem uma coisa importante, francês não se aprende, francês se ativa. Então, on y va, vamos ativar o francês que existe dentro de você. Agora me conta aqui embaixo nos comentários, qual é a sua razão, por que você tem vontade de falar francês? É uma coisa pessoal ou é uma coisa profissional, uma questão de estudos, de turismo, de você se comunicar com a sua família? Escreve aqui embaixo nos comentários e não esqueça de deixar o seu curtir, de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Biso, tchau, tchau! Tchau, tchau!